Bem-vindos, nerds, detudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Fui convidado pela Activision para uma reunião de revelação de todos os detalhes da Season 4 do COD. Provavelmente, numa hora dessas, vocês já têm aí os detalhes do Roadmap, porém tem muita coisa que aparece lá e que eles explicaram tintim por tintim para a gente. A gente teve também uma sessão de perguntas e respostas com os desenvolvedores, de forma que você não vai ter nenhum detalhe faltando para entrar na Season 4, caso você esteja aí hypado para fazê-lo. Vamos começar por Caldeira. Tivemos vários updates para começar essa lista gostosinha. E olha, a Raven Software está fazendo um trabalho excepcional. Eu acho que são os melhores patches de atualização que nós tivemos aí desde o início de Warzone, né? A Season 3, a Season 3 Reloaded e agora a Season 4 estão me deixando de queixo caído porque estão trazendo mudanças que a comunidade pede há muito tempo. Então vamos lá. Caldeira. Remoção de vegetação. Tiraram grande parte aí dos arbustos. Eles querem transformar o Bush Camping, né? O Zé Moitinha, em uma coisa rara, tá? Em troca, eles vão colocar novos Micro Point of Interest. Então vão colocar casinha, vão colocar galpões, para não deixar também um mapa muito aberto, tá bom? Aliás, foi pensando nisso, inclusive, que eles falaram que nerfaram as snipers e que mudaram também alguns perks. Por exemplo, o Ghost, para que esse tipo de gameplay não ficasse maçante, repetitivo e chato. Então, realmente, Caldeira é um mapa muito aberto. Deixar os snipers fortes do jeito que estavam não era a ideia dos desenvolvedores. Eu gosto de jogar de sniper, eu acho que não precisavam ser retirados do meta, mas estão fazendo sentido essas mudanças. Adicionados bunkers de mercenários e cartões dourados. Assim como a mecânica que houve em Verdansk, a gente vai ter os access keys, né? Aqueles, né? Achei aqui um access card, achei um cartão de acesso. E aí você tinha que procurar o bunker que era aberto por aquele cartão de acesso e dentro desse bunker você tinha ali vários loots, perks únicos, bônus de especialista, bombardeio, stealth bomber, enfim. Algumas mudanças que você não conseguia achar no loot do chão. Então, anunciaram uma nova Storage Town. Então, bom, Storage Town a gente viu em Verdansk. Eu tenho na minha cabeça que seria algo parecido com a Storage Town de Verdansk agora dentro do mapa de Caldeira. Eles estarão trazendo também os fighter planes, né? Os aviõezinhos teco-teco, tucu-tuco. Porém, assim como estavam depois do nerf, né? Não serão aqueles mesmos aviões que travavam a mira e que tinham um poder de destruição muito grande. Então, os tucu-tuco estarão de volta. E adicionarão também, colocarão aí o Weapon Trade Station, tá? Aquela opção que a gente tem em Rebitch, né? E agora será Fortune Skip, de trocar armas, né? Então você terá essas estações de troca de arma também em Caldeira, caso você queira utilizar. Caminhão blindado, né? Um veículo novo aí que vai comportar até quatro soldados. Quatro lugares, então, um motorista ou passageiro, um gunner, né? Ele tem ali uma minigun que fica em cima do caminhão e um espaço traseiro que é aberto, que você vai poder usar assim como a gente usava bugger, assim como a gente usa, por exemplo, quadriciclo, que fica um cara na garupa e pode mirar livremente. Tem um espaço aberto também no caminhão blindado. Granada EMP é uma granada tática que desativa os eletrônicos na área por seis segundos e desativa todos os veículos por dez segundos. Só é encontrado em Ground Loot, você não pode equipar no loadout inicial. Uma mecânica muito interessante, caixas rápidos, né? O caixa de dinheiro, o caixa eletrônico, né? Chama Broken ATM. Você poderá destruir esses caixas eletrônicos para ganhar barras de ouro, né? Eles mudaram o dinheiro, inclusive os dólares, as notinhas de dólares por barras de ouro para uma melhor visibilidade e isso te dá mais opção de reset, de recompra, assim como quando você volta do Gulag ou até para conseguir ali uma velocidade maior para trazer o seu loadout quando você está caindo no jogo. E também estão adicionando uma possibilidade de um balão, né? O balãozinho, o balãozinho de redeploy portátil. Você pode jogar ele em qualquer lugar e aí você pode se lançar com o balãozinho e ter ali a sua mobilidade aumentada. Dura até 30 segundos ou até destruído. Isso aí é a primeira versão que eles estão lançando. Já avisaram que pode ser que eles mudem, inclusive, esse timing para mais ou para menos, dependendo do que estiver acontecendo dentro do jogo. Mudanças de qualidade de vida. Quando você clicar no loadout agora, o seu cursor, tá? Ou o seu mouse, o seu controle, ele vai sempre selecionar a primeira opção de loadout, né? No PC, sobretudo, se o seu mouse estiver fora ali das opções do loadout, às vezes você pode clicar, às vezes você pode apertar um botão, um espaço, um enter errado e aí você seleciona o loadout errado por um misclique. Agora eles estão mudando isso. Se você apertar E no loadout e apertar enter ou espaço, ele já vai pegar sempre o primeiro. Máscara de gás não interromperá mais o paraquedas. Já é uma modificação muito legal que a galera vem pedindo há tempos. E o desenvolvedor falou para a gente. Vem aí, isso entre aspas, tá? Palavras aí, tradução livre, mas palavras dele. Vem aí a melhor mudança para a máscara de gás em todo o Warzone, em toda a história do Warzone na Season 5. Então a máscara de gás não dará mais dor de cabeça para os jogadores, possivelmente logo na Season 5. BuyStation, tá? A lojinha agora. Você terá uma opção de você comprar um item por vez, né? Você entrar na loja e clicar, comprar um item e fechar. Ou se você decide ficar na loja assim como era antes. Se você ficava na loja comprando, você clica no item, clica dois, clica três e depois você aperta ESC para sair. Será uma opção. No Options, ela vem desligada por padrão. Então, por padrão, será a opção de você clicar na loja, compra um item, clica na loja, compra um item e sai, sabe? Ela já fecha automático. A loja também contará e mostrará quantos itens você tem de cada. Então, se você já tem uma máscara de gás, vai aparecer um número 1 na máscara de gás. Você já sabe que você não precisa comprar mais uma máscara de gás. E a lojinha Deployable, ela vive mais no gás, para que não hajam ali situações que estavam incomodando os players como tinham. Então, antes de você, às vezes, jogar um Deployable, ela tomou ali uma pontinha do gás e já destruía automaticamente. Você não tinha a chance de comprar o seu item, né? Liquidação. Os eventos de liquidação se tornaram muito mais frequentes e, por conta disso, eles decidiram que o Self-Revive terá um custo, mesmo que pequeno. Então, o Self-Revive não é mais de graça, porque sempre que havia liquidação, você sabia que todo mundo no mapa estava de Revive e isso, aparentemente, era um problema. Porém, em contrapartida, agora, os loadouts têm desconto de 20%. Então, a caixa vai ficar mais barata para todo mundo durante a liquidação, que é muito legal. O timer, quando você está para fora do mapa, foi aumentado de 5 segundos para 10 segundos. Eles sentiram que, às vezes, 5 segundos era pouco para você... Às vezes, você está caindo de paraquedas, você sai da área por acidente, 5 segundos era pouco para você perceber o seu erro, conseguir contornar e corrigir a sua rota de paraquedas ou no ar para voltar para o mapa antes de ser mostro. Então, agora, é 10 segundos de tolerância. Áudio do Gulag! Áudio do Gulag! Agora, os espectadores têm passos mutados, graças a Deus. Dois anos, dois anos e pouco de Warzone para parar de fazer barulho nas escadas, nas galerias, nas partes ali de cima que são de metal e você achar que é o seu Gulag, o seu parceiro, o seu companheiro ali que está lutando contra você no Gulag, mas, na verdade, são os espectadores. Então, agora, os espectadores terão áudio mutado. Isso é maravilhoso, tá? Marcadores de hit markers na sua tela. Quando você toma tiro, você tem aqueles semicírculos vermelhos que aparecem no canto das telas para você saber de onde você está tomando bala. Porém, eles duram cerca de 6 segundos, né? E, para o player, o que importa é de onde você tomou o tiro mais recente. Você quer sempre responder de onde você está tomando o tiro agora. Então, os marcadores de tiro, eles durarão menos, eles ficarão na sua tela menos, de forma que você possa responder aos estímulos mais frequentes. Achei excelente essa mudança. Os perks achados no chão serão deixados mais raros. Ghost, batedor de combate, acelerando sangue frio e amplificado. Genial! O perk de combatente experiente vai reduzir o efeito da flash e da stun para 70%. A redução antes era de 40%, agora a redução é de 70%. Maravilhoso, valorizando aí o perk de combatente experiente. Cara, eu desejo ver isso aí funcionando mais. O perk de scavenger, o oportunista, vai dar 500 de gold a mais para cada kill quando você coletar a bolsinha dele após matar um companheiro. O hardline vai dar 25% de desconto em todas as compras, incluindo o loadout. O restock ou reabastecer foi nerfado, né? Então, agora de 25 segundos vai demorar 30 segundos. E a granada fotográfica, também conhecida como granada pornográfica, foi nerfada em 20% no seu alcance, de 27 metros para 22 e pouquinho, tá bom? Então, balanceamentos de arma, STG e NZ41 foram rebalanceadas nos seus recuos. As armas que se beneficiam de Tight Grip serão valorizadas, como a Carabina Cooper, a LMG, MG42 e outras LMGs. Temos novidades também. No passo de batalha, vem algumas skins que servem para todas as armas do Warzone, independente de Modern Warfare, Cold War ou Vanguard. Isso aí é uma mudança sensacional. Tomara que não seja só a camuflagem, né? Mas eles falaram skin, né? O que foi passado para a gente é skin. Então, sei lá, velho, se pode ser, por exemplo, a skin do Godzilla. Você colocar a skin do Godzilla numa AK-47 do Cold War. E não só na STG, não só na arma que ela é vendida na loja. Isso aí seria foda, velho. Seria fodíssimo para o Warzone 2 também, se algo desse aqui acontecesse e fosse mantido, né? Vamos ver se é skin ou se é camuflagem de verdade, mas o que foi passado para a gente é que é skin. Skin no passo de batalha da Season 4. Tem um novo modo também, chamado Golden Plunder, que é tipo o saque, porém agora é um saque com barras de ouro, e ele dá muito mais gold por kills. Então, é um saque onde você vai cair, e ao invés de ficar fazendo missãozinha para pegar dinheiro, você vai... É tipo um free for all, e você vai meter bala, mata, mata, e quem fizer mais gold vence, mas principalmente gold através dos abates. As rotações de mapa dessa nova Season incluem Fortune Skip e Rebirth. Ou seja, entra um novo mapa, que é o Fortune Skip, agora no modo renascimento, porém não vai ser só esse mapa. Inclusive, eu gostaria muito que essa ideia se aplicasse também ao Battle Royale. Tem uma semana de Verdansky, tem uma semana de Caldeira, no futuro tem uma semana com mapa novo, e aí rodando, né? Então, a gente vê aí... Eles vão colocar, inclusive, na mesma semana, Fortune Skip e Rebirth. Eles vão colocar, por exemplo, Quad, que vai ser jogado só em Rebirth, e aí solo, duo e trio em Fortune Skip, e na semana seguinte essa ordem se inverte. Agora, falando sobre o novo mapa de Fortune Skip, tá? Eles revelaram aqui pra gente o nome dos pontos de interesse, de alguns pontos de interesse e de algumas características. Tem a zona central, que é chamada de Town ou Cidade, que provavelmente é uma zona cheia de prédios ali, um pouco mais de verticalidade, assim como a gente tinha em Verdansky, como a gente tinha também na Ilha do Renascimento, um lugar central com mais verticalidade. No caso da ilha, era a prisão. Nós temos Smuggler's Cove, que é a caverna dos contrabandistas, que tem várias entradas, elevadores, maneiras de se navegar, provavelmente uma área subterrânea. Eles disseram que pode ser uma área de muito hot drop, porque ela é muito interessante, tá? Muito gostosa de se navegar e de se municiar ali, né? O loot tá legal, a navegação tá legal. Eles falaram que esperam que esse lugar seja muito escolhido pelos jogadores pra começar a sua aventura em Fortune Skip. Tem o Keep, né? Que é o Forte, e o Forte, sem dúvida, é um hot drop. Eles falaram que tem um dos melhores loots da ilha. A ilha, inclusive, Fortune Skip é maior do que a Ilha do Renascimento, né? Do que a Rebirth. E tem também o Winery, que é um velho monastério com uma plantação de vinho, né? Então é um vinhedo, né? Uma vinícola pra você também poder trocar tiro ali, acertar os barris de vinho, atirar por entre as plantinhas, enfim. Fazer ali as suas tretas. Nós temos mais um evento público, que é o Mercenary Cash Extraction. Nós teremos ali alguns NPCs, né? Alguns mercenários que estarão tentando elevar dinheiro, ou gold, ou ouro, da Ilha da Fortuna para alguns aviões, helicópteros, e você terá que matar esses mercenários e lutear o ouro. Tem um novo contrato também, que é o contrato de mercado negro. Esse contrato, ele consiste em vasculhar uma área que tem uma loja de mercado negro. É uma mistura entre o contrato de oportunista e o contrato de caçada. O contrato de caçada marca uma área no seu mapa. O oportunista, ele marca a lupinha. Então, assim, o mercado negro, ele vai marcar uma área, que conforme você vai chegando perto daquela área, ela vai ficando um pouco menor. Vai ser uma das compras naquela área, ela vai ficando menor, 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 e aí você identifica aquela compra do mercado negro. A partir do momento que você acessa a loja do mercado negro, ela fica disponível também para outros jogadores. E aí você compra no mercado negro com desconto itens únicos, como granada de sequenciamento, minigun de gás Nébula 5, foresight, que é a previsão, provavelmente a previsão de safe zone, bônus de especialista ou uma das armas secretas. Eles não falaram quais armas secretas são essas. E eles explicaram para a gente o que é a granada de sequenciamento, que causa distorção visual com números vermelhos na tela e alucinações auditivas, portanto, uma granada tática. E o combatente experiente diminui os efeitos dessa granada, e você também pode remover os debuffs com a seringa estimulante, com a seringa médica, beleza? Então esses são todos os detalhes que passaram para a gente, bem esmiuçadinhos e explicados, sem deixar nada de lado. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, deixe aí nos comentários que a gente responde. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Quaisquer nos seus protestantes que vão competing com você? Quaisquer nos atribuir? Quaisquer nos atribuir? Quaisquer nos atribuir? Quaisquer nos atribuir?